Uma mulher, uma esposa, ela diz o seguinte, casei sem amor por carência e frustrada por um relacionamento anterior. Hoje sofro inúmeras consequências por isso, Caio. Eu tenho uma filha que não é do meu marido. Frustrada por causa de um casamento anterior? De um relacionamento. Anterior, tá. Casei sem amor por carência e frustrada por um relacionamento anterior. Hoje sofro inúmeras consequências por isso. Eu tenho uma filha que não é do meu marido. Ela é filha de um amigo dele, que sempre se sentiu atraído por mim. E hoje ainda estou... Rapaz, o pessoal não consegue só lidar com mosquito. Não consegue. Não conseguem só coar o mosquito e deixar o mosquito. Eles não comam o mosquito e engolem. Não é nem canelo. Se Jesus estivesse vivo hoje aqui, ele ia dizer que engolem um daqueles dinossauros herbívoros do pescoço comprido, que atravessa assim, quase meio campo de futebol. Ou então com o argentinosauros. Ou então engole um boing. Pelo amor de Deus, é inconcebível a idiotice de você. Frustrada com uma relação casa sem amor. Casa sem amor. Aí tem um amigo do marido que diz, tem um tesão danado em você, Cristóvão. Aí ela dá pra ele e tem um filho dele. Casado. É, casado. Amigo do filho. É. Isso tudo indo à igreja. Porque eles são salvos por Jesus. É. Tudo isso. Olha, vai ser perdida de Jesus, que o juízo na cabeça em algum lugar é melhor do que ser crente, com esse espírito amalucado, dessa promiscuidade inconsequente que toma conta do coração de vocês, que se alimenta de magia e não de pensamento. É a morte de toda sensatez e de toda sabedoria. Desgraça. E aí? Pois então, e a frase que ela usa pra justificar é o fato de ter um filho com um amigo. Por que que ela tem um filho com um amigo? Ela é filha de um amigo, um antigo amigo dele, que sempre se sentiu atraído. Pois é. E hoje ainda estou sentimentalmente ligada a essa pessoa. Eu não consigo mais, Caio, amar o meu marido. Então deixa o meu marido, se divorcia do seu marido, não enche o saco nem dos céus, nem da terra, nem de ninguém embaixo da terra, pelo amor de Deus. E me pergunta se já houve mesmo amor nesse casamento? Não interessa, né minha filha, se houve ou não houve. Não houve não. Se houve, você não teria tratado ele assim. Para com isso. Deixa o homem em paz. Enganando o cara. Ainda faz o rapaz criar um filho pensando que é dele. Quando é de um pseudo amigo dele. É tudo, é muita maldade. É muita maldade. Olha, é muita treva. O pessoal fica pensando que treva é fazer invocação de morto. Sim, sim. E você me pede, treva é isso que vocês fazem, engano, é maldade, é treva. Isso é a vida na treva, na escuridão, no engano, na mentira. Todo dia o cara chega, meu filho, e vai lá, e você, e o amigo olhando, e dando uma piscadinha um para o outro, e de vez em quando comparecendo um no outro. Desculpa, minha filha, safada você é. Safada. E aí? Aí, me pergunto se já houve mesmo amor nesse casamento, já que ele sempre falou de divórcio, desde o começo. Ele diz me amar, mas diz sempre que destruímos um ao outro. Mas nunca se decide em nada, e me cobra porque estamos juntos sempre. Me sinto no meio de uma relação doentia e dependente pelas circunstâncias. Isso, it takes two. São dois. Basta um não querer. E ela que já anda enganando, fazendo filho de amigo dele. Deixa o cara, pelo amor de Jesus. Procura um advogado, se divorcie, deixa esse homem pai. E aí, depende, no meio de uma relação doentia e dependente das circunstâncias, e ainda estou longe de minha filha, que ele não se relaciona mais. Me sinto culpada por tudo isso, não sei o que fazer. Não se relaciona por quê, ele já sabe? Ele, com certeza, descobriu que a filha é do amigo e tocou o terror, né, Caio? É melhor, melhor para a criança, que eles se separem o quanto antes. Melhor para a criança. Se não for por decisão de caráter da tua parte, pelo amor de Deus, olhe para essa filha. E por respeito a essa criança, se divorcie desse homem. E deixe-o em paz já. Para que você não traga sobre você coisa pior. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. O canal é você. O canal é você. E aí E aí E aí Amém.